Salve o galerinha que falou, Wellington. E aqui é o Joel. Depois de muito tempo, muita gente pediu, muita gente perguntou E aí, você não vai mais reagir a Kleberiano, não? E aí, não vai mais reagir, não? Verdade, cara. A gente tem muitos amigos que a gente não reage, cara. É assim, né? O YouTube funciona assim. Às vezes é um ciclo, né? É, normal. E tipo, normalmente os vídeos do Kleberiano entram naquela lista de vídeos que raramente a gente reage, que é a partir dos 20 minutos. Vê quando acontece. Mas vamos por lá. Bora mesmo. O vídeo do vídeo original vai estar na descrição pra vocês, lá no canal dele. E assistiu o nome do vídeo, a minha namorada me traiu. Olha só que coisa boa com o vídeo que a gente volta. Ah, faz, cara. Olha o título só que a gente volta. Pô, coisa boa. Olha o que aconteceu aí, né, cara? Tudo está na descrição, como de costume. Dá uma olhadinha aí, velho. Como de costume, o título é clickbait, né? Isso. Existe um site chamado Luma Dream Machine, no qual você pode fazer imagem e ganhar em vida outra vez de inteligência artificial. Ou até mesmo gerar vídeos do zero, sem usar imagem alguma. Ih, olha lá, o cara caiá pra ver o que acontece. Então vamos lá, Rebequinha. Olha só, essa daqui, na verdade, foi a única imagem que eu vi o resultado. Porque eu usei essa imagem aqui pra testar, pra ver se ia funcionar. Eu fui lá, tirei essa foto, botei na IA e vamos ver o resultado agora. Aí, ó. Ai, que bizarro. É pior, né? Então faz parte do vídeo, foda-se. Ai, que feio. Eu acho que está funcionando, né, gente? As próximas imagens eu não vi. Eu não sei o que esperar, cara. Ó, a primeira imagem de fato... Tu lembra desse dia que a gente tirou essa foto? Caraca, brabo. Foda. Foda. Foda lá em Belo Horizonte, lá no Mineirão. Tirei uma foto carregando a Rebeca, né? Eu tava carregando ela, que ela estava cansada. Eu acho que o meu sogro foi lá e tirou essa foto. Eu nunca mais vi essa camisa, cara. Eu perdi ela em algum lugar. Pois é, e eu que te dei. Eu gostava dessa camisa. Mas, enfim, vamos ver como que ficou. Olha a tua barba ali. Cara, que estranho, velho. Cara, mano, tu virou outra pessoa, olha isso. Virou outra pessoa. Ó, essa daqui deu com o Zezão malhando, que eu postei lá no Instagram. Vamos ver. Será que vai animar o Zezão? Será que ele vai entender que isso aqui é um ser? Eu não sei. Meu Deus do céu. Não é muito bizarro. Oxe, ele virou o Chris Bannister ali, ó. O Zezão, cara, o que ele se tornou, velho? O olho dele saiu pra fora. Cara, entendeu que ele é um bicho mesmo, um sapo? Que doideira. Como virou outra pessoa? Eu virou outra pessoa. Eu quero ver de novo, cara. Eu fiz um agachamento. Tá vendo, gente? Eu não malho só o bíceps. Eu faço agachamento e bíceps ao mesmo tempo, ó. Brawley. Isso daí que eu acho de treino otimizado, ó. E agora que eu vi, surgiu uma barra na mão do Zezão aqui. Surgiu. Fui carregando a barra. Pois é, doideira. Mais uma deu com o Zezão. É a capa do O Sapo Não Lava o Pé. Que isso? Que isso? Eu achei que ele botou a boca lá embaixo, tá ligado? Olha lá, ele começou a descer, ó. Olha lá, começou a descer. A mão dele ali, que não tá mais verde. Que da hora, velho. Eles entenderam o que é o Zezão, cara. Esse aqui foi do nosso vídeo dos namorados, que eu postei no Kleberiano. Vamos ver. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tu tentou morder meu ombro, cara? Caraca, virou outra pessoa, velho. Olha lá, olha lá. Tu vem? Nhaque. Olha lá. Ai, não. Tá parecendo a irmã do Chris? Eu mudei um pouquinho só. Ainda só eu, nerdão de óculos. E o maneiro é que a tua mão continua lá atrás, aqui. Ó, essa aqui é aquela imagem clássica que eu tirei panorâmica quando eu estava viajando com a Rebeca. E essa daqui é a origem dessa foto, gente. Olha só. Caralho. Aquele cara lá, como se chama? Quem? Aquele lá que tem um barbão. Meu Deus, um bilhão de pessoas tem um barbão. Do Neme, do Neme. Cara, que doideira, cara. Eu fiquei um nerd, eu fiquei um nerd. Ah, não. Eu tô correndo na floresta, cara. Mais uma com o Zezão, cara. Do Sapo Lava o Pé também. Eita, boa. Que que é isso? Eita, boa. Que que é isso? Que que é isso? Olha esse último frame, cara. Eu fiz um clone, eu fiz um jutsu do Naruto, tá ligado? E eu comi o Zezão. O Zezão, o Zezão tá mamando, ele tomando do outro. Aí, ó. A capa do chupacu. Esse eu acho que vai ficar filme de terror, cara. Eita. Ele virou, mulher. Ele virou, mulher. Como assim? Ah, não. Eu quero ver isso de novo. Aí, ele correndo na floresta, da hora. Aí, do nada, a câmera vira e... Bum. Ele virou uma mulher. O que? E depois transformou. Uma gostosa esse tempo todo. Parece um take de crepúsculo. É isso. Aquele era só o disfarce dele. E agora tem que ter o Comis, né, cara? Fizemos do chupas. Inclusive, é o Comis que tá editando esse vídeo. Ó, o Matias. Dá oi, Matias. Oi, cara. Gente, boa. Vamos ver o que ia fazer com ele, cara. Será que ele vai entender? Vamos ver. Olha, parece que é uma mulher agora. Que isso? Que isso? Cara, vê, é uma irmã, ó. É uma irmã, tá vendo? Ficou bizarro. Segurando aquele trem de negociar. Cara, eu acho que isso aqui é uma mão. Acho que isso aqui é uma mão. Isso aqui é uma mão. Tá quebrado o osso ali, ó. É uma mão segurando a outra mão. Que bizarro, cara. Olha o cabelo. Ele ficou de mulher agora, tá vendo? Olha o cabelo. Ele se transformou na mulher do pôr. Ele tá de terno. Olha lá, uma mão. Oxi. Cara, que doideira. Agora ficou bizarro. Agora ficou bizarro. Essa imagem não vai mais sair da cabeça do Clep. É, e se fosse, no caso, a mulher, né? Se fosse um homem beijando outra mulher, aí, meu filho, a briga já tava feita. Porque mulher assim. Cara, vai pra merda, cara. O Matias só virou a cabeça assim, ó. Eu tava no ramo, cara. Na moral, cara, essa aí, ó. E a escrota, velho. Não gostei. Eu vou te processar, velho. Essa aqui é uma outra foto clássica minha que eu não lembro qual o contexto. Eu não lembro quando que eu tirei ela. Só sei que ela existe na internet por algum motivo. Eita, embaixo da cortina. Eita. Oxi. Pra quem não sabe, tem um setup, vários instrumentos ali atrás, cara. Pra quem não sabe, atrás dessa cortina é exatamente assim. Tem outro quarto aqui atrás da cortina. Eu levanto e tá ali. É doido essa aí, ó, porque parece sonho, não parece? Tem essa sensação também? É uma sensação que eu sinto, sei lá, quando eu tô sonhando. Que, tipo, eu abro a cortina e tenho um quarto. Tá ligado? Não tomo nada a ver. Eu chego na sala e tu tá beijando um melhor amigo. Você tá sonhando? É um pesadelo. Essa aqui sou eu nadando, ó. Que foto bonita. Eu devia tirar uma... Sabe o que aconteceu? Quando eu fui pegar as fotos pra poder botar nessa aí, ah, cara. Eu percebi que eu não tenho muita foto boa, não, véi. É porque tu só faz foto assim. Eu só tenho foto merda. Eu sofri pra achar fotos decentes, cara. É que você só tira foto zoando, cara. Eita, porra. Meu Deus do céu, eu tô todo torto. Eu virei um cocunda. Ai, que medo. Eu virei um cocunda de matéria. Olha esse último frame, cara. Olha essa última foto. Eu fiquei com uma estatuagem tribal, véi. Olha, final, início, como começou, como terminou. Que medo. Essa aqui é outra foto clássica, tá vendo? Porque por algum motivo eu fui na padaria, comprei esse baguete e achei que ia ser engraçado. Eu tinha uma foto com esse baguete, cara. E eu tava muito feliz por ter esse baguete. Ó, parece realmente eu, ó. Olha lá, mexendo. Ó, não teve? Ai, que... Que porra foi essa, cara? Tá aqui, cara. Que bizarro. Como terminou. Que bizarro. Mano, que horrível essa cena, cara. Até aqui tava tudo bem. Aí, do nada, virou fome de terror. É porque ela fez tu comer o pão, ó. Caralho. Que horrível. Que nojo, que nojo, que horror. Minha boca não é essa. Do nada, parece sujo. Essa aqui é uma foto de eu andando, lá em Gramado, né? Eu e o Rastro. A gente tava lá durante a pandemia em Gramado. Tava tudo deserto. Não tinha uma pessoa na rua. Aí, eu vi uma faixa de pedestre e falei... É uma referência dos espíritos, olha. Uma faixa de pedestre. Eu acho que a Yá vai fazer o andando, quer ver? Quando tem corpo inteiro assim, ela anima bonitinho. Quer ver, ó? Olha lá. Nossa, que cara... Passa de jogador. Da hora, ficou maneiro. Ó, criou até as casas. Deixa eu ver de novo, peraí. Ó as casas, ele foi criando, ó. Ó. Olha lá, o semáforo. Que bizarro, né? Um carro. Até criou que nem tinha a casa. Ficou maneiro. Esse aqui sou eu no balancinho. Será que vai entender que isso aqui é um balanço? Vai fazer eu balançar? Provavelmente não. Se fizer, aí a gente tá no futuro. Eu vou ficar com medo da Yá. Mano, fez! Olha a minha cara! Olha a minha cara! Mano, ele fez o balançando! Esse foi o menos bizarro. Certeza, Rebeca? Acho que sim. Eu vou fazer isso mais. Mas foi o menos bizarro. Eu vi o anando de um é primitivo de altura, cara. É verdade. Essa foto clássica também é de viagem. Que já é, velho. Meu Deus. Eu fiquei a mesma coisa, cara. Praticamente. Tu virou uma velha! Eu fiz duas vezes com essa imagem. Não sei porquê. Acho que duplicou lá no site. Eu arrastei a foto duas vezes e esqueci. Será que vai mudar alguma coisa? Eu não sei. Ai, olha o meu dedo ali! Caramba! Lapa de dedo, menino! Ficou pior nesse cara! Eu fiquei de boa, mano! Oxe, ele virou o Léo? Fica mais estragado aqui. Com cabelo? Não, mas tu... Virou o Léo com cabelo? Tu de boa! Tu é igual os caras da lancha, os coroa da lancha. Cara, olha esse dedo aqui. Calma. Olha isso, cara. Que horrível. Joinha! Ó, essa aqui é na mesma viagem, cara. Inclusive, acho que foi no mesmo dia. Eu tava nadando. Bonito esse lugar aí. Esse lugar é mó bonito, cara. Porque era no meio do mar, só que tinha muito peixe. Era um local que tinha muito peixe. Isso aí parece aquelas ilhas que tem lá nos rios. Você botava óculos e olhava embaixo d'água, era muito peixe. Só que o triste é que eu sou... Porque a galera luga. Eu não conseguia ver o que mexe direito. Eu fiquei com medo de pular, vem tubarão. Aí, eu nadando. O que é isso? Fernando de Noronha, do nada. Beleza! Daniel Morro, do nada. Ele fez um corte, ó. Ele fez um corte, do nada. Eu e o rato joga na banheira. O que será que ele vai fazer aqui, cara? Será que vai ter atos libidinosos aqui? Que que é isso? Que é isso? Meu Deus do céu! Isso, ele era muito nadando com o rato. O que aconteceu com o rato? O que aconteceu com o rato? Ai, uma cabeça ali! Que isso? Aonde tem a cabeça? Oxe, um braço? Olha a mão dele. É uma cabeça, é isso? Eu não sei explicar isso. É um ovo. Eu não sei explicar. Aqui tem uma mão. Aqui tem uma cabeça, eu acho. O rato virou outra pessoa. Cara, tinha uma cabeça dentro da... Meu Deus do céu! Olha o olho! Olha o olho do Clédo! Olha o olho do Clédo! Cara, tinha uma cabeça dentro da... Meu Deus do céu! Que horrível, que horrível! Mas, Rebeca, o rato não foi a única pessoa com quem eu tomei banho na banheira, né, cara? Também teve o Matias! Vamos ver. Eu lembro. Que que é isso? Já sentiu esse vídeo. Ele virou um japonês? Ele virou um japonês. Ele ficou com a toco, ele virou um chinês! O Matias virou um chinês, cara! Eu quebrou um peixe, eu quebrou um peixe, eu quebrou um peixe, eu quebrou um peixe pra trás, cara. Eu te carregando, isso aqui é uma thumb de um vídeo meu. É esse vídeo aqui, que eu não sei o nome, eu só sei que é uma thumb. Ela não quer lavar a louça. Oxi, virou o Beltrão ali? Ah, mudou já de novo. Oxi! Quero entender frame por frame aqui, beleza? Peraí, peraí. No primeiro segundo, eu já virei um gordo. Não, você virou... Eu virei um gordo. Você virou esse gordo, e eu tô eu versão meio feminina, tá vendo? Só que aí tu virou o gordo e continua botando a perna. Vai, troca o dois, ó. Aí, beleza. Aí, eu fiquei segurando... Olha, já tá aparecendo o braço aqui já, ó. E eu ali, aí virou. O gordo quebrou o pescoço, aí ele se tornou eu. O que que é isso? Virou outra mulher de costas se abraçando, aí tem um braço aqui, outro braço aqui. Que confuso, cara. Essa aqui é a foto de capa do meu canal. Vamos ver. Ah, ficou normalzinho. Ah, essa aqui foi mais de boa. Esse foi o menos estranho. Esse vídeo, ó, não teve erro nenhum, mas eu não achei erro nenhum. A mão ficou normal, o rostinho ficou normal. Esse foi tranquilo. Essa foto aqui, gente, ela existiu por causa do seguinte. Eu tava gravando o clipe do sapo no Lava o Pé, e aí ia ter umas cenas que ia ser no chão, tá ligado? Aí foi o produtor, ele falou, ó, senta aí no chão rapidinho pra eu poder regular aqui a cor do chroma key e tal, ver a iluminação, como é que tá. Aí eu sento aí no chão, eu fiquei ali assim, olhando pra câmera. Ele tava gravando, aí depois, na hora de editar o clipe, né, foi o que editei, eu peguei essa parte e falei, ah, dá pra usar de foto, né? Ficou legal. Igual essa foto aqui também, ó, super legal. O brazenho. Ah, o brazenho não, igual ele é, né? Ele fez o meu quarto, velho. Ele fez uma mesa ali com o notebook. É, ele fez uma mesa aqui, ó. Olha a cama ali. Ele fez o meu short, caraca, ó. Como começou, como terminou. Ficou melhor ainda. Isso aqui a gente, é bom que eu vou contar o background das histórias das fotos, né? Isso é bom, isso é bom. foi quando eu fui com o produtor dar uma olhada nessa praça aí, que foi o local que a gente gravou o clipe do Sapo Lava o Pé. E aí a gente foi lá alguns dias antes pra poder estudar o cenário, ver a angulação, ver aonde a gente ia poder gravar e tudo mais. E aí depois disso, a gente marcou a gravação do Sapo Lava o Pé, né? Quando a gente já tava com tudo definido, onde ia ser cada cena, a gente marcou pra um dia que fosse ficar ensolarado. E esse clipe a gente queria o máximo de luz e sol possível, porque era pra ser um clipe bem animadão, tá ligado? Enfim, aí eu tava lá andando e tinha esse pato arrombado lá. Aí eu fui tirar foto com ele. Inclusive, agora que eu vi que tá uma bosta aqui. Isso tem uma perna? Cadê a outra perna dele? Ó! Ó! Oxe! Eita! Oxe! Ó, eu fiquei eu! Oxe virou oxe! Olha ele! Olha o que ele virou, cara! Tá virando a garbota? O que que é? Sei lá, e tem outro pato ali atrás, totalmente mal feito, cara. Cara, eu quero ver isso de novo. Eu quero ver isso de novo. Olha o tanto de dedo. Olha lá, o pato do nada. E virou aqui. O maneiro é que, ó, eu fiquei normal ainda, ó. Fiquei eu, ó. É mais ou menos, né? Último frame, primeiro frame. Ah, sou eu. Dá pra ver que sou eu. É, mais ou menos. Dá pra ver que sou eu. Essa aqui, será que vai ser boa? Ai, ai, o Matias, a gente tá nesse vídeo deve estar dispassionado. Iiiiíssima! Pelo amor de Deus, mais dezoito agora. Olha as coisas que eu me submeti. Que isso? Que? Que? Ainda bem, né? Não tem a ver, cara. Não foi uma parada contínua, ó. Ele só cortou, ó. Começa assim. Aí ele só cortou pra esse frame aqui já. É, mais dezoito aí, Marcelo. Pra fazer o movimento. O Matias ficou igual o Pirado Ful lá, ó. É, o Pirado. O Matias virou pro lado Ful! O Matias virou pro lado Ful! É igual pro lado Ful! O lado Ful também. Eu pegou um nerd fudido, como sempre, né, cara? Eu já aceitei já que eu sou um nerd, cara. E aqui estou eu e o Mamei Formiga lá em São Paulo quando eu fiquei cadeirante. E aí a gente tava no aeroporto, né? Ele me levou até o aeroporto e lá tinha uma outra cadeira de rodas. Aí a gente foi e apostou corrida de cadeirante nesse vídeo, cara. Inclusive é esse vídeo aqui, ó. Corrida de cadeirante. Vamos ver se a Yaa vai entender que isso aqui é uma cadeira de roda. Ó, entende... Oxe! Oxe! Do nada! A minha camisa! E esse aqui apareceu o coelho? Não, calma aí. Eu quero... Do nada surgiu dois aqui também, cara. Meu Deus! Olha o cara de lá de trás andando. Caraca, cara. Que loucura, velho. O doido é aquele que pegou a minha camiseta, ó. A camisa do Dativê. O que você aceita esse tipo de coisa, Rebeca? Eu também não sei. Gente, detalhe. Isso aqui não tem filtro nenhum, tá? Ela é assim mesmo. Ah, é só assim. Ah. Eita, eita! Que bonita! Não, calma aí. Fiquei bonita! Não! Vai comparar com o que tava a foto antes. Faz uma maquiagem ali. Ou um botox na bochecha. Sei lá, lá. Sorrisão. Fez a amonização facial. Até que era tu. Até que era tu. E do nada, transformou. Gente, o outro frame clássico. Ah, maravilhoso. Esse aqui é o frame mais clássico, inclusive, da história do meu canal. Dos memes mais bravos. O que será que a Yaa vai fazer com essa imagem icônica? Olha aí, Bolsonaro. Que? Eita! Eu virei um nerd! Olha eu! Ah, mano, olha isso. Eu virei um nerd. Virei um nerd. Só mudou que ficou a bochecha um pouco maior e tal. Tu é porque tu tem cara de nerd, Kleberino. Aceite. Simplesmente aceite que você tem cara de nerd, cara. Eu sempre fico nerd, gente. Eu não sou tão nerd assim. A Rebeca até que ficou de boa, cara. Eu virei outra pessoa, né? Tu não virou isso aqui, pelo menos, né? Essa aqui é a capa do Eu Quero Mamar, Mas Não Posso. Ó! Que isso? Cara! Olha, ele fez o leite! Ficou fiel, porque esse é exatamente o movimento que o leite faz. Como é que ele sabe, cara? Exatamente esse movimento que o leite fez no clipe, tá ligado? Ele só não fez eu fazendo ó, 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 ó. Mas é isso aí, ó. Olha lá. Mais uma foda do cadeirante. Eu tava triste nesse dia, cara. E fedendo, cara. Porque essa camisa aqui, por algum motivo, essa camisa fazia eu feder. E eu quero mentar. Eu não sei porque, era só essa camisa, cara. Essa camisa me dava um cheiro de CC horrível, tá ligado? E aí, eu caí, suei, fiquei nervoso nesse dia. E eu fiquei mais fedorento ainda, cara. Foi horrível esse dia. Nossa, eu tenho lembranças ruins de São Paulo. Eita, eu mando no drift. Olha o drift. Cara, tá no drift. Olha o drift, cara. Olha o cómics atrás de mim. Olha a carinha dele de safado. Cara, é muito bom, porque dá pra ver que ele tá se divertindo. Não. Nessa cena, a gente não pediu pra ele ir, tá ligado? A gente não falou, ó, Matias. Ele não se segurou. Persegue ele. Não, era só, tipo, ó, segue ele aí. Só que ele tava feliz. Ele corre assim, ó, no clipe. Se você for no clipe, ele corre assim, ó. O maneiro desse dia é que o Matias, ele tava muito cansado. Aí, tipo, ele tava, tipo, assim, ó. Aí a gente falava, bora gravar o Matias ali. Bora, bora, bora. Eita. Meu Deus do céu, que porra é essa? Ai, que isso. Ó, gostei. Cara, gostei. Isso aqui ficou maneiro, mano. Ó, o primeiro frame e o último frame, ó. Isso aqui é a forma shiny. É a versão evoluída dele. É o remake que a gente ia fazer. Aí, Rebeca, isso aqui é uma foto clássica. Deu alimentando a sua mãe. Vamos ver. Que isso, cara? Ó, ó. Eita. Gostei. Ó o pinto, cara. A galinha virou... O pão só desapareceu da minha mão, ó. Foda-se, fiz mágica. Eu sou mágico, o pão desapareceu. Olha a galinha no final, cara. Que peitinho é esse? Que peitinho é esse, Cleberiano? Rapaz. Foda-se, fiz mágica. Eu sou mágico, o pão desapareceu. Olha a galinha no final, cara. Olha, eu virei um velho. Último frame. Primeiro frame. Minha galinha ficou fodida, tadinha. Essa aqui é a thumb do miojo, que foi a primeira música que eu postei na internet. A gente ragiu a ela, né? Olha esse vaso sujo, cara. Ai, que nojo. Esse aqui, gente, é aquele... Sabe aqueles respingos de mofo que ficam no vaso? De merda. Eu nem me dei o trabalho de lavar antes de tirar foto, cara. Olha que grotesco que eu fui, cara. Que nojo. Enfim, sou eu comendo o miojo diretamente do vaso. Vamos ver. Ó. Ai. Ó, com o miojo. Ai, que nojo, cara. Cara, tô na toa. Minha cabeça ficou muito grande, cara. Mas aí eu volto pro primeiro frame e percebo que minha cabeça já tava grande no primeiro frame. Antes da Yaa fazer qualquer coisa. É, mas você tem um cabeção já. Pois é, eu tenho um cabeção, cara. Essa foto aqui já é esquisita. Porque isso aqui eu acho que foi um inscrito que fez pra gente, é de um frame de um vídeo nosso. Ele botou um filtro e olha como é que ficou minha cara. Eu não sou assim, tá ligado? Eu não sei que filtro ele usou, mas vamos ver. Eita. Ó, meu pezinho. Ó, o pezinho nervoso. Ó, o pezinho nervoso. Com medo de cair, né, pô? Ó, o tique no pé. Ó, o tique no pé. Essa aqui é uma das minhas fotos favoritas. Ela é muito boa. Inclusive, eu acho até que eu vou imprimir essa porra e vou botar no porta-retrato, cara. Eu amo essa foto. É desse vídeo aqui, ó, que eu tô refazendo músicas, né? Quer dizer, terminando as músicas que eu escrevi quando eu era adolescente. E aí eu tô lá tocando o Culele na varanda. E a Katie, espontaneamente, ela subiu no meu colo e ficou deitadinha aqui, ó. Olhando eu tocar, cara. Eu achei muito fo... Cara, eu tô usando a mesma camisa, cara. Meu Deus. Parece que eu tô usando a mesma camisa. Parece que eu tô usando outras roupas, né, cara? Eu odeio quando isso acontece em vídeo. Quando eu vejo alguma foto ou vídeo meu que eu tô usando a mesma roupa, tá ligado? Eu só tenho um e cinco mesmo que não foi isso, cara. Eu adoro essa foto, cara. Ela passa uma energia muito boa, velho. Ela vem carando o gatinho, o gatinho vem pra ela. E ela faz isso de jeito, mano. Sempre que a gente tá focado em alguma coisa, tá ligado? Pra ele, né? Ela não é ele. E eu tô tocando o instrumento, ela vem e encheu o saco. Ela gosta de ter atenção. Eu tô chamando o Cleberiano de ela, pô. Ela tem ciúme de, sei lá, mano, de instrumento musical, tá ligado? De tudo. Quando eu tô gravando o de arte também, ela fica em cima. Ela tem ciúme do teclado quando eu tô editando. Ela tem ciúme das tintas da Rebeca, quando a Rebeca tá pintando. Ela é muito ciumenta. Ó o dedinho, ó o dedinho. Ah, não ficou ruim, não. Não ficou bizarro, não. Eu só não tô tocando, né? Ali, ó. Tô só no dedinho assim, ó. Só vendo como que era a música. Parece até o Matias fingindo que tá tocando baixo nos clipes, tá ligado? É muito bom ele fazendo o dedo. Tu só faz assim com o dedo, ó. Tá ligado? Tu fica assim. Não faz nem as notas, né? Finge que tá tocando baixo. Aí ele tá bom. Aí na hora de editar o clipe, ele ficou assim, ó. Com o dedo parado, o dedo duro. Aí, ó, eu nadando. O que pode dar errado nisso, hein? Eita! Eita! Eu virei um alien. Dois dedinhos. Cara, ó, já vou dizer. Tu vai ficar estragada e eu vou ficar de boa. Meu Deus. Ah lá. Pera. Esse... Tem um pira com um asiático, né? Os dois viraram outra pessoa. E o maneiro é que a Yá não consegue interpretar o que tá escrito na tua camisa. Ela só faz qualquer bosta. Primeiro frame. Último frame. Essa foto aqui é do vídeo de Natal. Eita, eu tô tentando te beijar, ó. Tentando te beijar. Eita! O que é isso? A câmera... Olha, já virou outra asiática, já. A minha boquinha, a minha boquinha. Mais uma deu cadeirante. O que será que ele vai fazer? Ó. Puxa, então. A perinha. A perinha do cadeirante. Essa aqui é mais uma deu na piscina. Eita. Puxa. Ó, virei um giga-shed, ó. Ó. E se eu fosse assim, Rebeca, você ia gostar de mim? Não. Hum. Eu, viking. Ó, isso aqui vai ser muito foda. Ele, com certeza... Mano, é só foto de esquizoca, hein? É só foto doido. Me desculpe, Rebeca, mas você está... O nome do cara do Sky, do Vaquinha, Ironborn. Sei lá, sei lá. Aí vem o cara fazendo cosplay e acha ruim porque transforma ele em nerd, tá ligado? Ó. Oxe, vai mostrar o saco, né? Por quê? Ah, que merda! Eu achei que ele ia fazer um bagulho foda, assim, eu andando. Ah, mano. Achei que ia botar um exército viking atrás de mim. Mas, enfim, gente. Foram só essas imagens que eu botei aí na IA. Eu não tinha muita foto minha. Foi difícil, tá? Eu devo viajar mais. Eu devo registrar mais os meus momentos, Rebeca. Sim, você tira pouca foto. Mas, enfim. Se você gostou, deixa o seu gostei. Comenta aí qual foi a tua IA favorita de hoje. E é isso, Rebequinha. A Rebeca também tem um canal dela, que é o Aembeca. E eu também tenho um dos dois canais, que é o Kleberianos e o Kleberiano Games. E é isso. Alguma declaração final, meu amor? Não, nunca tenho. Não é diferente hoje. Tá, então eu vou botar essa imagem aqui na IA e vou ver o que acontece. Vamos lá. Um, dois, três e... Oxi! Não, não dá não, não dá não. É bizarro, cara. É bizarro. É bizarro, né? É porque são fotos, né? A inteligência compra do bicho e vai e emenda um bocado de coisa. E, nossa, fica bizarro demais. É porque eles estão querendo animar ali as fotos, né? No caso, né? É diferente dos vídeos que a galera pega e te pega o vídeo da pessoa dançando e coloca o corpo de outro, é bem diferente disso, né? É, fica melhorzinho, né? Agora você pegar uma foto e aí simplesmente jogar lá pra IA criar alguma coisa, criar alguma coisa, é bem bizarro, fica bem bizarro que eles vão jogando coisas aleatórias, tá ligado? Mas, tipo assim, é realmente impressionante e bizarro ao mesmo tempo que a... como a gente tá evoluindo, tá, mano? É bizarro, cara. É bizarro. Daqui pra frente eu não sei o que vai acontecer mais, tá ligado? Daqui a uns anos aí deve ser uma loucura isso, enfim. Cara, dá hora o vídeo, dá hora nisso. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, muito pra gente pra gente reagir. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.